Aqui temos a cultura de ceira, dos colémbolos, isto é muito fácil, só se alimenta de arroz, o arroz do risoto, e isto é carvão, pode ver que temos filhotes muito pequeninos, outros maiores, então pegamos aqui num, pronto temos este aqui que está bem grande, olha, sacudimos aqui para dentro deste recipiente já com água, já ficaram retidos, voltamos a pôr, voltamos a pôr a nossa tampa, e agora o que é que vamos fazer, vamos dar isto aos bichos, aos guppies, olha, a quem quiser, no caso vamos dar aqui aos guppies, será que eles gostam, tudo que tem a boca virada para cima, os betas, paraíso, pequenino, até mesmo estes grandes, paraíso comem, os guppies também comem, adorem, e adoram isto, isto é muito bom.